Logo no começo da pandemia, eu estava fazendo um programa em parceria com o canal Ultrajano, com alguns convidados sempre para falar de política principalmente, mas de esportes, de vários outros assuntos. E dentre os convidados, a gente teve o Guilherme Boulos, que foi candidato à presidência da República em 2018, e a Prefeitura de São Paulo em 2020, disputando aí uma vaga no segundo turno, junto com o Bruno Covas, nessa disputa pelo segundo turno. Eu achei muito interessante resgatar uma fala, uma das perguntas que eu fiz a ele, sobre a relação com os povos indígenas, já que em 2018 ele teve como candidato à vice na chapa dele a Sônia Guajajara, que é uma grande liderança indígena lá do Maranhão, da aldeia Araribóia. E ele falou um pouquinho sobre essa visão de mundo e o aprendizado que ele teve com relação a essa convivência com a Sônia e com as comunidades indígenas. Vale lembrar que a cidade de São Paulo tem comunidades indígenas vivendo dentro da cidade, mais especificamente no Pico do Jaraguá. A gente conversou com uma candidatura coletiva, Jaraguá e Guarani, que teve mais de 10 mil votos na cidade de São Paulo, apesar de não ter sido eleita, mostrou uma representatividade. E dentre as lutas deles, primeiro de manter a cultura indígena viva ainda, dentro de uma cidade como São Paulo, é uma luta por moradia, porque existe uma especulação imobiliária invadindo as terras indígenas ali na área do Pico do Jaraguá, que fica na zona oeste da cidade de São Paulo. E é muito interessante a gente pensar e refletir a respeito de como que pode uma cultura indígena se manter forte dentro de uma cidade como São Paulo, ou de uma grande cidade, uma grande metrópole, seja ela qual for. E o Guilherme Boulos falou nessa resposta um pouco de como ele pode aprender, de como ele pode, de alguma maneira, trazer isso para a prefeitura, caso ele seja eleito. Achei interessante trazer isso aqui para compartilhar um pouco desse pensamento do Guilherme Boulos a respeito das comunidades indígenas. Todo mundo tem falado desse novo normal, desses valores diferentes, a visão de sociedade diferente, e você tem uma atuação muito forte nas áreas urbanas, nas cidades. E como candidata a vice na eleição de 2018, você teve a Sônia Guajajara, que é uma liderança indígena e que vivem, as comunidades indígenas estão sob ameaça agora, não só da Covid, mas do desmatamento, da invasão de terras, da grilagem, mas eles vivem sob uma outra cosmologia, uma outra visão de mundo. O quanto teve de troca? O quanto você viu nas posições e nas ideias da Sônia como uma alternativa que a gente pode encarar a partir de agora? Porra, Caio, um dos maiores aprendizados que eu tive na campanha foi a convivência com a Sônia. E quando acabou a campanha, a gente combinou e eu passei três dias com ela na aldeia de origem dela, na terra indígena Araribóia, lá na Amazônia. Cara, incrível, incrível. O aprendizado com o modo de vida. Não é uma questão aqui de você ficar num bucolismo, é uma questão de como você pensa a sua relação com os outros e a sua relação com o mundo. Eu vi lá na aldeia, é claro que tem carência, tem dificuldade, ainda mais agora no governo Bolsonaro, com zero política de assistência para os povos indígenas. Mas a forma de relação com o ter, com o consumo, com os produtos, é inteiramente outra. Os indígenas lembram para a gente, e eu acho que essa quarentena também tem lembrado para o mundo que a gente pode viver com muito menos. A gente, que eu digo enquanto sociedade, porque tem milhões que vivem sem nada, mas a ganância daquele padrão de consumo avassalador, dos templos de consumo, isso fechou durante a pandemia. E aí? Nós, enfim, perdemos tudo por isso? Não. É possível você ter um outro tipo de padrão de consumo? É possível você ter uma relação baseada no sentimento de comunidade? Os indígenas fazem isso. Tudo é feito de maneira coletiva, cooperada. Esse individualismo exacerbado da vaidade, do eu, da construção da figura, da imagem. Quantos povos indígenas dão o ensinamento de que a sociedade pode funcionar muito melhor de outro jeito? Com o nós no lugar do eu, com o ser no lugar do ter? É um modo de vida que a Sônia traz, que os povos indígenas trazem, que eu pude vivenciar esses dias na aldeia, e que eu acho que é mais atual do que nunca. A revolução solidária que a gente precisa é também rever os valores do individualismo, rever os valores do consumismo, recuperar um enraizamento comunitário que a vida urbana contemporânea fez a gente perder. Cara, hoje a gente é... Nós somos todos sozinhos no meio de uma multidão. Nós vivemos numa cidade com 12 milhões de pessoas e anônimas. A gente não pode pedir uma xícara de sal para o vizinho, porque não conhece. A pandemia exercitou uma nova solidariedade das pessoas, dos vizinhos ajudarem os mais idosos, irem ao mercado, comprarem alguma coisa. São coisas que estavam totalmente perdidas. Vínculos de comunidade, vínculos de confiança. E os povos indígenas trazem isso. Uma outra relação com a natureza. Um modelo de desenvolvimento que não passe pela devastação. Porque o modelo de desenvolvimento que a gente tem hoje é o que coloca o lucro acima da vida. E é isso que a gente viu em Mariana, em Brumadinho, com a mineração predatória. É isso que a gente vê todos os dias com a liberação dos agrotóxicos, com a expansão da fronteira agrícola, destruindo florestas, com o envenenamento de rios, com a retirada das comunidades indígenas. Então, esse modelo está em xeque. E o modo de vida indígena, eu acho que pode nos ensinar muito dos valores de uma sociedade muito melhor, de uma sociedade para o futuro. E aí, o que você achou dessa posição do Guilherme Boas? Eu achei bem interessante essa fala dele. Então, deixa aí nos comentários. O que você acha sobre esse aprendizado que a gente pode ter com as comunidades indígenas, a possibilidade de ter um prefeito da maior cidade do Brasil, que é São Paulo, com essa visão, com esse aprendizado na bagagem, além do trabalho que ele tem no movimento dos trabalhadores sem teto, brigando por moradia. Então, deixa aí nos comentários e aproveitando para, o que você quiser, é claro, inscreva-se no canal, deixa aquele joinha, ativa as notificações e apoia lá no Apoia-se. Tem o link aí na descrição. Valeu, até a próxima.